A Cidade Passa Sobre Mim A Cidade Passa Sobre Nós A Cidade Fere, Fere Sim As Luzes Dos Postes Nossos Sói O Poeta É Infeliz E Ninguém Sabe E Nem Sequer Querem Saber Pois O Poeta Sorri E Todo Mundo Vê Pois O Poeta Sorri E Todo Mundo Vê Bons Homens Têm Fome Homens Maus Comem Bons Homens Têm Fome Homens Maus Comem Bons Homens Têm Fome Homens Maus Comem Bons Homens Têm Fome Homens Maus As esquinas, o horizonte infinito As ruas, o meu mar Os bares, navio que eu guio As pessoas, terras a desbravar Meu cigarro, a minha vela As conversas, meus mapas Entre risos e tapas Num happy hour de sarjeta Meio fio, meu cais Me aporta e me aconchega Me sujeita às estrelas e a tudo mais 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 Bons homens têm fome Homens maus comem Bons homens têm fome Homens maus comem Bons homens têm fome Homens maus comem Pois homens têm fome, homens maus comem